O cinema tenta transformar as histórias de videogames em filmes de sucesso há muito tempo, desde tentativas frustradas como o infame filme do Super Mario, passando por tentativas bastante sólidas, bastante até honestas como o filme de Silent Hill, Warcraft e algumas outras, até mesmo chegando hoje em dia com alguns filmes de um certo sucesso como Detetive Pikachu e os dois filmes do Sonic. Mas a verdade é que os filmes de adaptação de jogos, eles nunca conseguiram chegar lá. Não é a primeira vez que Hollywood tenta e consegue fazer grandes sucessos com adaptações de outras obras, afinal de contas, por exemplo, Senhor dos Anéis, meu Deus do céu, ganhador de vários Oscars, é uma adaptação de um livro. O grande sucesso que é o universo cinematográfico da Marvel são adaptações de quadrinhos, adaptar coisas para fazer um grande sucesso, que vai entrar para a história do cinema, que vai mudar o que vai vir dali para frente, vai ser um marco onde todo mundo vai lembrar, nunca aconteceu com os jogos. E eu acho que eu tenho aqui um pouco de pensamento do porquê isso nunca aconteceu e porque provavelmente não deve acontecer tão em breve. Vamos lá, antes de mais nada eu quero deixar muito bem claro que eu não estou aqui avaliando, não estou dizendo assim, ah, eles vão fazer um filme bom ou não, porque filmes bons de adaptação de jogos já aconteceram, como eu disse, nós temos os mais recentes exemplos, Detetive Pikachu e os dois filmes do Sonic, são filmes bons, que adaptaram ali jogos conhecidos, jogos famosos e que foram bons filmes. Nem tudo é filme de Tekken, nem tudo é Mortal Kombat, nem tudo é Super Mario, sabe? Nós temos filmes bons de adaptação de jogos, mas o que eu estou querendo dizer é aquele ponto, aquele ponto onde o mercado de cinema vai se beneficiar do tamanho que é o mercado de games. Vocês entenderam aonde eu quero chegar, não é? Muitas pessoas podem apontar que esse efeito que acontece nos filmes de jogos, onde é quase uma estigma em Hollywood, que filmes de jogos dificilmente vão ser um grande sucesso, muitas pessoas atribuem isso ao fato de que talvez os filmes não estejam sendo muito fiéis ao seu material original e não estão agradando tanto o público de games. E aí eu vou dizer para vocês, eu quero que você pense o seguinte, o filme e a trilogia do Senhor dos Anéis, ele fez tanto sucesso assim? Foi esse marco na história do cinema? Porque ele agradou os leitores de Senhor dos Anéis? Não, é porque ele estourou essa bolha. Porque ele chegou na galera que nunca leu Senhor dos Anéis e ficou maravilhado com aquele filme. E aí foi ler. O grande sucesso que é a Marvel Studios e o universo cinematográfico Marvel, ele faz tanto sucesso por agradar as pessoas que leem os quadrinhos, que são os leitores de quadrinhos? Não! Também é porque furou essa bolha, fez bons filmes que agradassem todo mundo. E aí essas pessoas se interessaram nos quadrinhos. Então, o grande X da questão é, a indústria de cinema precisa conseguir fazer um filme de jogo que quebre a bolha, ultrapasse a bolha dos gamers, chegue num público geral e transforme-se em um fenômeno. E aqui nós entramos no problema. Quando a gente pensa em livro e quando a gente pensa em quadrinho, quando a gente pensa em várias outras coisas que são adaptadas para filme, geralmente essas mídias são focadas em contar uma história. Quando você lê um livro, você está sendo um espectador em uma história. Quando você lê um quadrinho, você está sendo um espectador em uma história. Quando você joga um jogo, você não está sendo um espectador em uma história. Você está sendo uma peça ativa daquilo. Então, não somente a história é o ponto importante do porquê um jogo faz tanto sucesso. A sua gameplay, a mecânica de jogar, o que traz você ali para dentro, ao ponto de você imaginar que é você ali, controlando as ações, as decisões daquele personagem, é você que está passando por aquela história. Isso faz com que histórias muitas vezes medíocres, e não medíocre de ser ruim, medíocre no significado literal da palavra, de ser mediano, de ser nada muito espetacular. A gente faz com que histórias medíocres sejam experiências maravilhosas, porque somos nós que estamos passando. É muito mais a experiência do que eu estou vivendo aquilo, eu estou escolhendo aquilo, eu estou conseguindo conquistar estes desafios. Então, essa é a situação que faz com que a gente ame tanto a história de um jogo. Obviamente, existem exceções. Existem jogos que são muito focados na história em si, na contação daquela história, mais do que na própria gameplay em si. Mas, num geral, jogos não são feitos para que aquela história seja contada em uma mídia onde nós somos apenas espectadores. Um jogo que faz com que você seja apenas um espectador, ele é um jogo ruim. Então, adaptar uma história que ela é interativa, na sua concepção básica, para uma mídia onde não há interação, onde somos apenas espectadores, é muito complicado, porque a concepção básica daquela história já não é feita para aquele tipo de consumo. Eu sei, existem jogos que são, principalmente hoje em dia, são muito focados na contação de história. Por exemplo, The Last of Us, Detroit Become Human, Horizon Zero Dawn. Existem essas exceções? Eu sei, é exatamente isso. São exceções. Então, nós não podemos levar em consideração o fato de tal jogo é muito aclamado pelos fãs. Tal jogo dá muito dinheiro para a indústria que criou o jogo. Claramente, ao fazer um filme, vai dar certo. É só fazer igual. Não. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, Uncharted. Chegou esses dias na HBO Max, eu não tinha visto no cinema ainda, eu fui ver o filme e eu olhei, eu joguei jogos de Uncharted, eu olhei para aquela história e eu falei, beleza, eu consigo enxergar que isso é uma história muito digna de Uncharted. Esse filme, ele comete erros, obviamente. Não é um filme perfeito. Mas, na base ali, ele é bem sucedido em entregar um filme de Uncharted. Por que que eu não estou me empolgando nem metade com esse filme do que eu me empolgo jogando Uncharted? Foi de onde eu comecei toda essa linha de pensamento de não sou eu jogando com o Nathan Drake. Eu estou assistindo o Nathan Drake. Então, eu não vou me empolgar tanto. Não sou eu passando por aqueles desafios. Não sou eu pulando os muros e desviando dos tiros e descobrindo ali os puzzles. Não sou eu. Eu estou vendo alguém fazer isso. E aí, quando a gente faz essa análise de se eu tiro a gameplay do jogo e eu fico só com a história, será que era alguma coisa que faria um filme que entraria para a história? Que faria um marco na história de Hollywood? Provavelmente, não. Então, por isso que, baseado no que nós temos hoje no mercado de jogos, eu acho muito pouco provável que nós tenhamos um filme magnânimo que entre nesses parâmetros que eu já coloquei. Abre parênteses. Talvez eu mude de ideia depois da série de Last of Us. E você? O que você acha dessa discussão? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Fui! Um abraço.